Olhe dentro dos meus olhos, você verá o que você significa para mim. Procure em seu coração, procure em sua alma, e quando você encontrar lá, não haverá mais procura. Não me diga que não vale a pena tentar, você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Você sabe e é verdade, tudo o que faço, faço por você. Olhe dentro do seu coração, você descobrirá que não há nada lá para esconder. Aceite-me como sou, fique com a minha vida, eu daria tudo, me sacrificaria. Não me diga que não vale a pena lutar por isso. Não posso evitar, não há nada que eu queira mais. Você sabe e é verdade, tudo o que faço, faço por você. Não há amor como o seu. E nem o outro poderia dar mais amor. Não existe lugar algum a menos que você esteja. A menos que você esteja. A menos que você esteja. Todo o tempo completamente. Completamente. As mais lindas traduções com Evaldo Miranda. Para quem sabe amar. Para quem sabe amar. Para o seu coração, querida. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Eu não posso evitar, não há nada que eu queira mais. Sim, eu lutaria por você. Eu mentiria por você. Andaria na corda banda por você. Sim, eu morreria por você. Você sabe e é verdade. Tudo o que eu faço. Eu faço por você.